Oi, tudo bem? Tô aqui pra nossa consultoria de quarta-feira, tudo jóia? O que é que consome a sua vitalidade? Vamos falar sobre isso. Você sabe o que consome a sua vitalidade? Eu gostaria de saber a sua opinião, o que você sabe sobre isso. Se você tem essa ciência do que é que consome a sua vitalidade, aí você coloca pra mim nos comentários, tá bom? Que depois eu vou dar uma olhada e a gente vai falar sobre isso. Eu tenho uma surpresa hoje pra você, né? Então nós vamos falar de uma questão diária que pode afetar a sua vitalidade sem você perceber. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, porque é aquela gotinha que tá sempre batendo, batendo, batendo. E pode estragar o que? Essa energia. Pode acabar com a sua vitalidade no seu dia a dia que você precisa pra se sentir bem, pra dar o seu melhor. Ao entender isso, você consegue manter melhor essa energia, o seu ki, o seu prana. Você consegue, seja o nome que for, né? Essa energia vital, essa vitalidade, como é que você vai manter ela. E essa vitalidade é que comanda a manutenção das suas células, a manutenção do seu corpo. Então é muito importante que você fica de olho nisso, né? Hoje, essa consultoria é pra você que quer manter a sua saúde. Hoje, oi, é pra você que quer manter a sua saúde, que quer rejuvenescer, manter a jovialidade dos seus 25 anos. Isso é muito importante. A beleza, ela é consequência dessa saúde, dessa vitalidade, dessa energia maravilhosa de 25, de quando você tinha 25 anos, que você mantém. A beleza é a consequência, é o que aparece, é aquilo que a gente vê como resultado dessa energia. E eu vou falar sobre como você pode aproveitar melhor as energias da natureza a seu favor, pra saúde e rejuvenescimento. É por isso que eu trabalho com cristais de rocha. Os cristais de rocha também são uma energia da natureza maravilhosa. Oi! E deve ter uma forma, né? De a gente não ficar à mercê do nosso DNA biológico. E eu só conheço uma forma, que é a forma que eu criei pro meu estilo de vida, que ao longo do tempo, com a minha intuição, eu fui fazendo seleção de comportamentos e de coisas que são mais energéticas. E isso resultou na minha aparência, na minha aparência jovem, na minha saúde ótima. E é sobre isso que eu tô falando. Eu estou ensinando os meus segredos de beleza e juventude. Oi! Por que as pessoas querem saber? As pessoas me perguntam. As pessoas que me conhecem e sabem a idade que eu tenho, elas querem saber. E eu não faço nenhum tratamento estético convencional, muito menos cirurgia, correr qualquer risco. Isso não faz parte do meu mestier de ações. É o meu estilo de vida rejuvenescedor, voltado pra energias, voltado pra nova era, que tem a ver com a energia. Então, é pra você que já tá perto dos 30 anos, pouquinho mais, pouquinho menos, ao longo do tempo, antes dos 60, quem está a caminho dos 60, né? Que tá mais perto dos 60, ou até quem já fez 60 anos, né? É claro que quanto antes você começar a se cuidar, a esse amor próprio, né? A trazer essa energia de alta vibração sutil pra você, mais rápido você consegue manter a estrutura da juventude que você já tem. Conforme vai passando muito tempo, conforme você já fica comprometido com pés de galinha, com rugas de expressão, com manchas da pele, vai ficando mais complicado. Mas é pra você também que vai se beneficiar com essa energia, que vai lidar justamente com esses problemas. Então, quem não tem, vai evitar de ter, e quem já tem, vai acabar tendo uma renovação celular. Aliás, todos acabam tendo uma renovação celular, e é por isso que você consegue manter a sua aparência tão jovem, e a sua saúde maravilhosa. É por isso que os cristais de rocha são usados em terapias de cura. Eles têm uma energia excelente pra manter o seu campo em alta vibração e proporcionar cura pra seu corpo, e por isso a saúde e o rejuvenescimento. A minha metodologia essencial da vitalidade é a metodologia que eu criei que vai resultar na sua melhora de um modo geral. E o rejuvenescimento, ele vem depois da saúde. Primeiro se estabelece uma saúde poderosa, e aí o rejuvenescimento acaba se estabelecendo por conta da energia sutil, energia de alta vibração que você acumula, que você começa a sobrar no seu organismo. Eu sou a Kátia Francisco, do programa Rejuvenescer com as Energias da Natureza. Eu sou especialista em beleza de alto impacto, e alto impacto tem a ver com energia sutil, com energia de alta vibração, essa energia maravilhosa de cura que mantém o nosso estado vibracional em alta pra que você tenha mais saúde, pra que você consiga manter o seu melhor estado de saúde. Se você está interessado ou interessado em fortalecimento da sua saúde, considerando a urgência do momento que a gente vive, né, é pra você essa consultoria. Oi, tudo bem? Porque com isso você consegue manter a sua vibração melhor e todo mundo sabe, aliás, nem todo mundo sabe, que os vírus têm uma vibração muito baixa. Então as pessoas que têm uma alta vibração ficam mais resistentes a qualquer doença. E é sobre isso que eu falo, é sobre isso que eu tô aqui pra ajudar você a aproveitar os segredos que eu usei na minha vida pra conseguir todos os benefícios que eu aproveito, que eu vivo, né, num estado de energia alto, pra que eu possa ter uma pele sem manchas, pra que eu possa não ter pé de galinhas, mesmo com a idade que eu já tenho. Se você se interessa, então é legal você se inscrever no link da descrição pra consultorias, porque eu envio conteúdos exclusivos pra quem tá realmente engajado na sua saúde e rejuvenescimento. E aí, se você, então, quer se tornar uma VIP amazonita, não perde essa oportunidade, se inscreve, porque quando eu faço uma live, uma consultoria em outros canais, você acaba tendo acesso direto através do link da descrição no bio. E aí você já entra direto pra live, seja em que canal que for. Aconteceu agora de você estar vendo essa live aqui, oportunamente eu tô fazendo agora uma live aqui, mas não necessariamente eu faço sempre aqui no canal do Instagram, né, e assim você fica por dentro, não perde nada. Agora, a minha história, né, eu vou falar uma breve história pra que você saiba porquê que eu sei o que consome a sua vitalidade, a minha vitalidade, né, a vitalidade das pessoas. O que é que consome essa vitalidade? Em 1990, quando eu tava fazendo a faculdade de arquitetura, eu tive contato com o trabalho de Masaru Emoto, e ele provou que a água cristalizava o hexágono, eu tenho um hexágono aqui de selenita, né, ele provou, né, que essa cristalização formava na água quando ele submetia a água a alta vibração. Então, todas as músicas que elevavam a água a uma alta vibração sutil, formava esse hexágono com pequenas diferenças nas pontas, formava estrelas, né, formavam cristais, e muito incríveis, muito lindos, numa exposição pública que ele fez. Oi! Tudo bem? E foi aí que eu comecei a me interessar. Nessa época eu tava fazendo radiestesia, eu tava aprendendo radiestesia, e juntando com esse trabalho do Masaru Emoto, essa coisa da energia acabou que ao longo da vida eu fui me aprofundando na medição das energias e aprofundando, aguçando, né, a minha sensibilidade. E eu sempre trabalhei na área estética, né, eu sou estilista, paisagista. A estética também é uma... Ela resulta numa egrégora energética de uma vibração muito sutil. Então é muito interessante como a beleza, ela acaba sendo importante nos espaços que a gente vive, e acaba que quando você cuida da saúde e do rejuvenescimento com alta vibração, a beleza é resultante, né? Eu não tô aqui pra falar de beleza, eu tô pra falar de energia de alta vibração, que vai transformar a sua aparência, tornando a sua pele muito mais bonita, tornando o seu cabelo muito mais gostoso, um cabelo que cresce, com bastante cabelo, tudo isso mexe na sua vitalidade. Essa beleza resultante é que vai fazer com que você consiga realmente viver melhor essa experiência nessa vida, e foi assim que eu acabei desenvolvendo a minha sensibilidade pra perceber o que é que vai fazer com que a gente tenha uma vibração melhor e ao mesmo tempo o que é que nos atrapalha em termos vibracionais. Oi, tudo bem? Oi? Oi, tudo bem, Evelyn? Tudo bem, gente? Deixa eu ver se eu consigo enxergar, vou pôr uma lente de aumento aqui. Sílvia, Rosalva, Márcio, sejam bem-vindos. As minhas consultorias, elas são realmente pra homem e mulher, tá? Então, é... beneficia a todas as pessoas. Oi, Patrícia! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bem, e ao longo do tempo, né, eu... eu fiz muitas descobertas energéticas com os meus experimentos, por causa da minha intuição mesmo. Eu fui fazendo escolhas com essa história de mídia e energia, eu acabei ficando sagaz na minha percepção mesmo das coisas, daquilo que me fazia bem, daquilo que não me fazia bem. Mas, e tem... Hoje, só que hoje, eu vou falar só de uma coisa. Eu vou falar de uma coisa aqui, ó. Mesmo que não for uma coisa que você costuma utilizar no seu dia-a-dia, né? Eu vou falar de um elemento que mesmo que você não utilize no seu dia-a-dia, é... Fica ligado, fica ligada, porque você pode extrapolar o que eu vou falar agora, esse conhecimento, pra outras coisas. E você começa a fazer esse questionamento da energia das coisas para o seu benefício e pra perceber aquilo que te prejudica. E eu tenho uma saída fantástica pra uma situação que é naturalmente prejudicial. E eu descobri isso fazendo pesquisa, indagando, e eu vou te contar sobre isso agora. Eu vou falar sobre os efeitos energéticos do café. Olha só, o café, gente, o café... Eu adoro o café. Eu adoro o café de tudo que é jeito. Então, você imagina o problema quando eu descobri que o café tem uma energia zero. Uma energia abaixo de zero. Eu não investigo as energias que são abaixo de zero, tá? Eu investigo as energias que são acima do campo físico na tabela de Antoine Bovier. mas quando é abaixo de zero eu não faço nenhuma análise porque já é tão ruim. Já abaixo do nível de saúde já é pra você estar questionando, né? Aquela faixa de zero até o nível de saúde. O que acontece? Que o café é terrível a energia dele. Agora, tem muitos médicos que falam contra, né? Por causa disso, daquilo, do outro. Tem os que falam a favor por causa do estímulo. Eu diria que o café quando ele cai no seu organismo ele causa um desespero de ação quando ele é utilizado de uma forma sem cuidado, né? E é esse segredo que eu vou te contar agora pra você saber como que você pode tomar o café pra ele não detonar a sua energia. E eu também vou falar do açúcar, tá? Então, se você não toma café fica ligado porque eu vou falar do açúcar. Tem poucas pessoas que não comem o açúcar. E quando você junta o açúcar com o café você cria uma bomba de veneno fora do comum. O açúcar é um doce veneno. Ele tem uma energia muito baixa. Muito baixa, muito baixa. Ele fica ali entre o zero e o nível da saúde na metade do caminho. Então, ele é o terço do necessário pra quê? Ele é três vezes mais baixa a energia do que a gente precisa pra ter saúde. Então, eu vou te falar agora um pouco sobre o resultado dessa minha pesquisa, né? Nós temos um nível de energia que em mais ou menos em 1800 Antoine Bovis e o seu irmão eles eram paisagistas inclusive e eles criaram uma tabela pra medir a energia das plantas. E assim através da radiestesia eles foram desenvolvendo essa sensibilidade. E eu me desenvolvi a partir daí a partir daí eu segui nessa linha dos irmãos Bovis. E eu uso como referência esse nível de energia dos irmãos Bovis definida já por eles que N que todos os radiestesistas tomam como referência a partir daí. eu entendo o café e todos os elementos a partir do ponto de vista da energia da energia dos cristais da energia das cores da energia das coisas da vibração das coisas tudo é energia outro dia eu tava falando que se Einstein não te convenceu se Einstein não te convenceu de que tudo é energia não você eu que vou convencer eu vou falar aqui das energias que prejudicam e que favorecem a saúde e o rejuvenescimento o resultado a beleza beleza que você vê na sua pele no seu cabelo na sua saúde no seu corpo eu já eu já nem testo fazer o café com água de torneira porque já Massaro Emoto descobriu que a água de torneira ela é muito desenergizada todos os testes que o Massaro Emoto efetuou com água de torneira ele mostrou que a água da torneira é muito prejudicial eu já não uso água de torneira há 12 anos pro consumo porque nós somos 70% de água então você imagina a importância da água que você bebe pro seu organismo né aí o que ele fazia pra conseguir elevar a vibração da água da torneira ele reunia umas 20 pessoas pra rezar pra aquela água depois de alguns minutos ali aquelas 20 pessoas rezando a elevação daquela água a vibração daquela água se elevava e aí ela já tinha uma energia muito melhor então se você não tem se você não tem 20 pessoas pra rezar pra sua água fica ligado aqui porque eu vou falar muito sobre água só o açúcar já tem uma energia 3,25 vezes menor que o necessário pra gente ter saúde então o açúcar ele é um doce veneno eu penso muito pra comer um docinho não tem uma vez que eu não como um docinho sabendo que eu vou fazer uma compensação agora você imagina se você toma o café com açúcar é uma bomba de veneno fora do comum do ponto de vista da energia quando você coloca o café com açúcar você gera um elemento que você vai pôr pra dentro do organismo que é 6,5 vezes menos energia do que aquela que você precisa pra ter saúde então pensa só o que que acontece a guerra energética que você cria no teu corpo que desgasta a sua saúde quando você consegue manter os seus níveis de energia num padrão bem alto você consegue manter melhor toda essa estrutura quando você tá o tempo todo detonando com cigarro com café com açúcar essa vibração vai sendo minada é como se ela fosse sendo minada é como não ela vai sendo minada com esses elementos da natureza que são prejudiciais e como é que a gente pode fazer pra tomar café quem é que gosta de café aqui me conta Oi como é que você alguém me fala Oi me fala se você gosta de tomar café se você é apreciador de café ou não quem sabe você deve ser um apreciador de docinho um docinho acho que você deve gostar coloca aí pra mim bom e eu tô falando do açúcar branco o açúcar refinado ele que é um problema tem outras formas né então o que que acontece se você pega o café e coloca açúcar mascavo ou você coloca o adoçante de sucralose com água mineral então eu já tô falando de três elementos que vão compor que vão compensar toda a falta de energia que tem no café e na hora que eu vou ingerir eu vou ingerir um produto melhor mais energético quando eu utilizo a água pra fazer o café eu tenho uma água power que eu criei que é um dos meus mega blaster segredos do meu protocolo de rejuvenescimento que é o protocolo forever younger até quando eu utilizo essa água power ainda assim o café fica no nível de energia suportável porque o café realmente detona com a energia dos elementos e ele vai detonar com as energias desses elementos mas é uma possibilidade de você fazer já que você ainda não acessou o protocolo forever younger eu estou fazendo o lançamento desse protocolo então você consegue já com o que eu vou te passar agora melhorar a energia do seu cafezinho e pensar duas vezes antes de comer um docinho tá certo? o que acontece? quando eu coloco então café sucralose ou mascavo com água mineral que a água mineral ela tem 1,6 a mais energia do necessário pra ter saúde nessa composição ela fica 2,6 com menos energia 2,6 vezes menos energia que o necessário pra você ter uma energia saudável aí eu falei assim meu Deus como é que eu faço né? porque eu consegui a solução usando água power pra fazer café essa água power que eu ensino como fazer a elevação da água que não é com música como o Masaru Emoto ensina como ele explica né? essa forma é uma forma que eu controlo a energia que eu crio na água né? como é que eu vou explicar pra você que ainda não tem acesso a isso? aí eu descobri uma maneira e eu vou te contar ela agora primeiro que nessa posição a produção de 2,6 vezes menos energia que o necessário pra ter saúde é uma das melhores com o que você tem de materiais de elementos comuns que é água mineral de garrafão tá? açucralose ou açúcar mascavo ok o que que é qual que foi a saída? gente óleos essenciais são muito energéticos então eu tive a ideia de pegar um óleo essencial de comestível tá? de limão siciliano o óleo essencial dos cítricos eles eles estimulam a alegria estimulam o bem-estar o óleo essencial é uma âncora de poder tão forte como são os cristais de rocha eu utilizo muitos essenciais pra potencializar toda a beleza da minha pele do meu cabelo da minha saúde e aí eu tive a ideia de pegar o limão essencial de limão siciliano coloquei aqui em 200 ml de água power você vai usar água filtrada tá? e aí na hora de que você faz o café você chacoalha pra ele misturar e você dá aquele espirrinho um, dois espirrinhos no café a receita é a receita é a seguinte você compra óleo essencial de limão siciliano de 5 ml tá? comestível aí você pega um aplicador como esse que eu te mostrei um spray com 200 ml de água filtrada e derruba todo o óleo essencial lá dentro então você tem uma solução como essa que você pode colocar no café no suco você pode energizar qualquer suco que você fizer com essa água aromática e ela não é só aromática ela é muito poderosa pra elevar a energia do nosso campo vibracional e isso vai te trazer um bem estar enorme vai favorecer muito a manutenção da sua energia e aí você vai se sentir muito melhor utilizando e você não vai detonar tanto o seu campo magnético e o que eu percebi é que usando a água mineral dessa forma que eu acabei de explicar com o essencial tudo fica muito próximo do nível de saúde necessária então você vai estar consumindo um café que tem uma energia muito mais próxima do nível de saúde e claro que não fica como usando a água power a água power eu consegui um nível de energia com a água através dos meus experimentos que chega a um nível dos melhores fitoterápicos super curativos só na água então não dá para comparar com a água mineral a água mineral ela é excelente ela está no nível acima do nível da saúde mas a água power está muito melhor é muito acima mais de 15 vezes mais do necessário acima da saúde como os fitoterápicos então olha só você pode mesmo assim agora parar de detonar a sua energia vendo e percebendo como é que você toma um café ok de uma forma melhor tá para não se detonar tá certo não detonar a sua energia eu aposto que você nunca ouviu falar sobre isso esse resultado da minha forma única de ver as coisas e de tudo que eu me aprofundei me aprimorei ao longo da vida que resultou na minha aparência tão jovem na minha pele tão maravilhosa apesar da idade que eu tenho então é importante que você fique de olho porque eu vou estar falando sobre essas coisas e eu espero realmente transformar ajudar a transformar a sua aparência a sua saúde e o rejuvenescimento inclusive num momento tão importante quanto esse que a gente está vivendo eu sei eu sei das coisas do ponto de vista da qualidade da vibração algumas coisas que eu falo pode ou não coincidir com o que os médicos falam é que nem o café uns falam que é bom outros falam que é ruim eu vejo a vibração eu vejo o nível da qualidade de energia e aí eu aproveitei ao longo da vida esses elementos que tem um nível de energia mais alto e todos aqueles que são prejudiciais eu elimino ou diminuo ou acho a solução como no caso do café é muito mais interessante que essa briga energética aconteça fora de você do que dentro do seu organismo porque você consegue manter o seu tempo corpóreo indelével muito mais protegido muito mais equilibrado então é muito legal quando você consegue manter isso sem ficar minando toda hora com elementos que são prejudiciais é por isso que eu estou me vestindo com cristais o tempo todo é por isso que eu tenho a loja de joias de cristal de rocha inclusive estou falando em outras consultorias sobre o estilo da nova era onde você se veste de uma outra forma aproveitando melhor as cores e a vibração dos cristais eu aproveito para desejar aqui um feliz natal para você para sua família para seus entes queridos que esse ano seja muito melhor e que a gente consiga vencer os nossos desafios com muita força que a gente seja muito forte porque assim o jugo é leve e o fardo também porque esse ano não foi brincadeira né muito difícil para muita gente e eu espero realmente colaborar para que todos nós estejamos mais forte com essas dicas energéticas e poderosas compartilha esse conteúdo compartilha eu vou baixar esse vídeo no IGTV e vou deixar aqui à disposição coloca um comentário ali do que você achou se você já tinha ouvido falar alguma coisa sobre isso me conta depois se você fez essas alterações no seu café para fazer o seu café tá bom para você perceber que essas coisas começam a fazer a diferença na sua vida quando você quer ter uma saúde poderosa sem medicamentos sem cirurgia sem tratamentos estéticos convencionais sem cirurgias plásticas para se manter linda e maravilhosa ao longo do tempo independente da idade que você tem seja homem ou mulher eu vou abrir agora a dúvidas então eu quero saber sobre o que eu falei agora sobre o que você já sabe que é o meio de expertise o que você gostaria que eu falasse mais e se você tem alguma pergunta gente eu uso uma lente de aumento aqui porque eu realmente tenho dificuldade de enxergar essa distância então eu vou olhar aqui o melasma pode ser combatido com equilíbrio energético sim repara aqui olha para o meu rosto eu não tenho manchas no rosto tá e eu cheguei a fazer muitos tratamentos com dermatologista quando eu tinha mais ou menos 40 anos e acontece que são tratamentos abrasivos agressivos e aquilo machuca e energeticamente pensa a energia do ácido né pensa um negócio desse eu só consegui melhorias na minha pele tá quando eu comecei a realmente me dedicar a essa aplicação energética tudo o que eu faço no meu corpo tem uma análise energética para mim estar ou consumindo ou colocando sobre o corpo ou utilizando para equilibrar então olha só eu não tenho nenhuma comprovação de que no melasma isso vai fazer um efeito eu só sei que a energia de alta vibração ela cura eu só sei que a minha pele ficou muito melhor eu tenho atualmente 56 anos eu já estou perto dos 60 e olha só que eu não tenho nem pé de galinha né eu só sei que a minha pele ela se manteve maravilhosa ao longo do tempo de dois anos para cá quando eu saquei isso é que eu comecei a querer divulgar esses meus segredos porque as pessoas queriam saber e foi assim que eu acabei sendo muito mais disciplinada para aproveitar todas essas coisas que eu conheço para mim mesma então se você pegar o meu Instagram de dois anos para trás estou atualmente mais jovem do que há dois anos então é isso que eu posso estar te falando sabe e eu espero realmente que toda essa alta vibração você aprendendo lidar com isso o que eu mais desejo sinceramente é receber imagina você receber um depoimento de uma pessoa que tinha um problema assim de pele né que você pode ajudar a resolver uma coisa que para a medicina ela não tem uma solução viável né é por isso que eu estou aqui sabe é por isso que eu estou aqui falando essas coisas porque eu sei que isso pode transformar muito a vida das pessoas deixa eu beber uma água aqui peraí então de vez eu guardar isso só para mim de vez só eu ficar linda maravilhosa ao longo do tempo e ter minha pele super sem manchas sem problema eu posso fazer com que você também tenha isso sabe e eu vou adorar realmente receber um depoimento com uma declaração como essa porque até pessoas com câncer acabam elevando sua vibração e vindo para o estado de saúde começam a rejuvenescer mesmo que elas não queiram quando eu estudei física quântica é que eu percebi que tudo isso é o que acontece como eu trabalho nos quatro campos físicos que resultam na nossa aparência do corpo físico com as energias eu entendo que tudo isso que vem desde o projeto do campo mental que passa pelo emocional e pelo etéreo e chega no físico eu entendo que isso tudo é que faz a nossa transformação e é isso aí querida espero poder ter te ajudado alguém tem mais alguma dúvida oi oi Valéria Fabiana tudo bem então é isso querida se quero muito que você fica de olho tenta aplicar as minhas técnicas começa a prestar atenção naquilo que eu estou falando seria realmente incrível eu saber que isso teve uma alteração na sua pele como teve na minha né como teve na minha então namastê muito obrigada pela sua participação ajude a divulgar esse conteúdo assim eu posso ajudar mais pessoas aproveite agora que eu estou me abrindo para ensinar sobre essas coisas não é tão fácil assim a gente se organizar organizar nossa vida que é tão corrida para estar fazendo essas consultorias mas eu estou aqui de coração com o maior prazer muito obrigada excelente ano e a gente se vê até mais um super beijo tem mais alguma pergunta você sugere uma marca de óleo essencial olha só os óleos essenciais N óleos essenciais cada um para uma coisa assim como os cristais assim como esse cristal azul claro ele vai interferir no meu vórtex para uma determinada função conforme eu já falei até como essa cor e como esse azul claro interfere no meu campo os essenciais é o infinito e além e eu vou estar falando mais sobre isso só que eu já estou há muito tempo aqui eu vou anotar essa sua dúvida e eu vou fazer uma live só falando de alguma outra dica de um outro essencial eu já dei uma dica hoje coloca na sua listinha o essencial os óleos essenciais e os cristais de rocha além da alimentação e outros são âncoras de poder energética eu uso estes elementos para valorizar o meu campo magnético e esse é o segredo da minha alta vibração da minha saúde da minha aparência jovem e é utilizando tudo isso que eu cheguei na minha água power na água power eu não uso essencial é só água eu ensino você a potencializar a água no meu protocolo forever younger é e aí só mesmo porque é uma metodologia que envolve materiais que envolve conhecimento energético é bem específico só mesmo para quem quer se aprofundar né e o essencial também nossa é muito profundo os conhecimentos que envolvem essenciais e todos eles são maravilhosos quando se você usa para a função que você quer né especificamente então é muito importante conhecer sobre isso e eu falo sobre essenciais aqui sobre essenciais no protocolo de uma forma mais aprofundada e a gente vai falar mais sobre isso tá certo mais alguma pergunta beijo queridos beijo queridas até a próxima e até a próxima Legenda Adriana Zanotto